Passamos o ano daquele modelo, né? Quando ele diz, cara, que a gente tenta mudar a verdade, né? Implantar uma verdade que não existe. Será que ele acredita nisso mesmo? Eu fico, gente, eu fico com medo deles acreditar nisso. E se ele acreditar nisso, aí a gente fica preocupado porque eu acho... A gente fica achando que é tudo um jogo. Que eles não têm aquelas pessoas que mentem tanto que elas acreditam na mentira. Eu acho que é um jogo. Eu não quero acreditar que eles acreditam nisso. Eu acho que faz parte de uma narrativa. Não de que eles acreditem que a gente quer implantar uma verdade, que a gente que tenta enganar as pessoas. Não dá pra acreditar numa coisa dessa. Ficamos aqui com a tese de que isso é jogar para a bolha e não acreditar. Porque se eles acreditam, o negócio é bem pior, gente. Fica muito pior porque se alguém falar que nós somos ratos, eles vão acreditar. E rato, você sabe o que faz. Sabe o que faz o rato aí na sua casa, né? O que você faz quando ele começa a comer aí as coisas na sua casa. Então, eu fico preocupado por causa disso. Eles não podem acreditar nisso que eles estão falando. Eu acho que é uma narrativa para comandar tudo e no final lascar quem é a favor, quem é contra. Vai todo mundo para o mesmo buraco, né, pessoal? Deixa aquele like se ainda não é inscrito. Dá essa moral. Se inscreva em nosso canal. Se Deus quiser, a gente vai estar aí esse ano trazendo os melhores cortes, os melhores vídeos dos jornais mais top do Brasil hoje, né? Que é Revista Oeste e Gazeta do Povo. Que cresça muito mais. Que as pessoas possam sair daquele canalzinho lá que fica enganando as pessoas. Elas ficam enganadas ali, né? Mostrando só pérolas, só coisa linda que está acontecendo quando, na verdade, o trem está. É muito feio, né, pessoal?